Curta de gol! Fuentes! E curta pra quê? A gente tá ali, de pé, pedindo aproximação. Fuentes passa a bola direita. Vai ser uma boa pra equipe do Corinthians. Sobe bem na pera esquerda, o Rodriguinho já se mandou. O Edel pra bater pro gol! Tentou o Romero, não chegou pra ele. Não vê essa saída do Corinthians. Pegou, perdeu a bola ali. Cadeiros, vem bomba pelo alto. Ficou sem opção, tava todo mundo marcado, encaixado na marcação do Corinthians. Sarabia, Sarabia de novo! Sarabia é perigoso. Ouvimos o Tite, um Tite muito agitado em todo o primeiro tempo. Olha lá, sem falta, sem falta. Vai ver o toque, Fuentes! Que bola é essa, Fuentes! Randeiro, olha que passe que faz o Randeiro. É bom, móia, pé esquerdo, bate pra fora do gol. A divisão fica ali, tomando conta de todos os detalhes. Jogadores da barrilha posicionados. Vai autorizar. Autorizou, partiu! Passa a bola direita aqui, veneno! Meu Deus, que bola! Que perigo! Que perigo! Olha o lugar, Danilo. Raro, rompar-se ali com o pé direito, Danilo buscando o Fagner pelo alto. Usa o corpo. Entendeu como não se normal, os rios do jogo. Deixou o jogo seguir, depois parou. O Elias pediu pro Fagner jogar bola pra lateral. Perfeito. E certeiro, né? Certeiro. Quando caiu, viu que era sério ali, que se machucou. O Benítez. Hum, a preocupação do departamento médico ali. Nossa, que imagem, que imagem. Que imagem. Infelizmente, sofre uma contusão e, pelo jeito, uma contusão grave. Vamos torcer aqui pra que não tenha, mas pela imagem. Mário Sérgio, pela sua experiência de atleta, pela imagem. O cotovelo dele foi embora. Puxa, infelizmente, tivemos uma imagem muito forte nesse jogo. Uma pena. E pro jogador que vem se destacando, né, Mário? O jogador que teve, talvez, dos homens de frente, a melhor atuação da equipe do Cobressal na primeira etapa, né? Vamos ver. Vai copando o Corinthians, vai ganhando mais copo no segundo tempo. Esquentei o batido. A bola vem. Cuerto, não saiu! Passa direito e vai embora pela linha. De fundo, que veneno, essa bola corintiana. O toque de cabeça no pé da trave do zagueirão, Iago. Olha o lançamento, olha o lançamento. Ela bateu na trave. Vamos ver o Corinthians chegando de novo ali. Olha o toque. É boa abertura aqui na esquerda. Encanou, hein? Pegou um no contra um. Chamou pra dançar, jogou, pintou o gol. Chega a zaga, boiga, pra fazer o corte. É uma motivação, porque sabe das dificuldades. Olha o lançamento, Cássio. O gol acompanha, a bola sai. Ninguém apostou nessa bola. E olha o desespero ali, ó. Caiu de uma vez e levou muito perigo pro gol do Cássio. Williams. Chega o Fuentes. Luca. Ganhou. Partiu. Lançamento feito. Gol. Comemore torcedor do Corinthians. Comemore torcedor do Corinthians. Numa bola lançada. Vem por baixo. Me pareceu contra. Teve um desvio. O zagueiro corintiano estava lá. Um desvio feito. Tirou completamente o cuerno da jogada. Numa jogadaça do Luca pela direita. Explode a Fiel. Explode a Fiel. Olha o lançamento como vem. A zaga tira. A bola volta lá na intermediária. A pressão em cima do Willian. A bola sobrou de volta pela direita. O Luca ganhou a jogada. Fez o lançamento. E o gol foi contra. 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 E aí